Fala pessoal, Claudinei César para mais um vídeo do canal, mais um vídeo de pedal. Hoje para mostrar minha 4K, fazer o teste dela aí, da minha 4K, para ver se ela funciona, se ela é boa, se a imagem dela fica boa. E também para aproveitar para mostrar minha bicicleta, mostrar minha bicicleta para vocês verem o que acha dela. Os meus pedais aí de 50, 60, 70KM, quem conhece aí vai ver que eu sofro pra caramba na minha Bike 26. Bike 26 com tudo adaptado. Aro adaptado. Aqui adaptado, já estragou uma vez e eu arrumei. Aqui adaptado, trocado. Pé de vela adaptado, trocado. Cilin, trocado para mais conforto aí. Tá vendo? Tudo trocado. Aqui, coloquei novo. O meu era daquele comum, é bicicleta de cidade. Bicicleta de cidade que eu uso aí para fazer minhas trilhas. Quem conhece aí, deixa nos comentários. Sofro ou não sofro nesses pedalzinhos de 50, 70KM que eu faço? Estamos indo ali no Arraial dos Afonsos agora. Pedal de capaz com as duas horas de prazo, 30 e poucos quilômetros. Vou deixar no Strava esse de hoje e mais alguns aqui no final do vídeo para vocês verem os percursos que a gente faz, que eu faço nessa bike. Acompanhando os de Bike 29 aí. Os caras tudo com bike, tudo maquinada. E eu nessa minha de cidade aqui adaptada. Beleza? Vai acompanhando o vídeo aí e veja até o final. Tchau, tchau.